Aqui começa a viagem do Ratoruja em Campos do Jordão Essa aqui é a rodoviária Pera, é pequenininha a rodoviária, é muito legal E o entorno da rodoviária é maneiro, tem essas casas meio estilo holandês, a cidade toda E vamos ver como é que vai ser essa viagem Tô aqui esperando o meu guia turístico, né? Vamos ver como é que vai ser esse furrow Não pode ser, é o Vegeta Isso Aqui é o Ratoruja diretamente do Portal de Campos do Jordão Aí você deve estar se perguntando Nossa Ratoruja, você foi dar um rolê em um ponto turístico de Campos do Jordão Foi que quis? Ah não, na verdade eu me perdi e acabei indo parar aqui Eu saí da pousada andando achando que ia chegar no centro e acabei chegando aqui E tá lotado de turista, cara Olha quanto turista Eu não posso falar muita coisa, já que eu também tecnicamente sou turista Mas eu não sei bem pra que que serve isso daqui Eu tava contando que tem táxi aqui perto em algum lugar, talvez tenha E vamos continuar na nossa viagem Tô tentando agora chegar no Cangurus Eu ia tentar almoçar antes de ir pra lá, mas Por causa dessa minha andança aqui eu acabei perdendo bastante tempo Três assim Hummm Olha que bonito é aqui Tó Olha Ô Yoha, onde é que você vai? Mal cheguei, o pessoal já tá fugindo É isso aí Chegamos no lugar Toma aqui um músculo enquanto o Yoha tem um ataque Que pergunta errada Deixa eu só te perguntar uma coisa Olha aí, ó Tira o cardápio da frente do Ratoruja, por favor Obrigado O cara pôs o cardápio na cara Na cara do meu filho, não pão com linguiça Vamos comer um pãozinho com linguiça? Olha aí, ó Fiquei em terceiro lugar no boliche Ih, tem que ser no lugar Ih, ganhei Ovo O cara fez de propósito, só pra usar com a minha cara, certeza Foi de propósito isso Não foi divertido? Olha os leão preto aqui Os furros tudo andando Mas não tem placa aqui Não pode subir Mas pode tirar foto do ladinho Fazendo carinho no leão Tô gravando isso e tô sabendo Olha só como é bonito lá Tem aquelas casinhas meio suíça Tem um lobo azul aqui por algum motivo Que tava com vergonha Mas agora parece que tá sem vergonha pra caralho Não é? Sim Aquela é a torre suíça? Aquela torre ali que você falou? É lá que tem chocolate? Isso Também O que que tem de bom lá? Cara, ali é onde fica os brasões Onde fica a casa dos brasões que a gente chama Que você pode inclusive encomendar Se você tiver aí no seu brasão da sua família Você pode encomendar com eles Que eles fazem um chaveirinho Por exemplo, a minha família aqui é a de Fonso Eu tenho também aqui, ó Aqui faz uns anos É, o problema é que o brasão da minha família é uma árvore, né? É uma árvore de peras É a pereira Pelo menos a gente pode dizer que tá enraizado, né? Ah, difícil mal mesmo Aqui na fontezinha aqui Que o seu namorado coloca um cadeado E tem aqui A entrada secreta do Ministério da Magia A cabine telefônica Continuamos aqui o nosso passeio Pelas ruas de Campos do Jordão Ali é Onde tem o cruzamento do Baden Porque ali foi o primeiro bar que surgiu Aqui em Campos do Jordão O cruzamento dos bares Não, o cruzamento do Baden Baden? Tipo Baden-Baden? Baden-Baden, é Que surgiu o Baden-Baden O Baden-Baden surgiu aqui Mas qual deles? O Baden ou o Baden? Baden-Baden Ah, ok Eles eram irmãos gêmeos, então? Eu acho que sim Eu também Aspen Mall Olha só Tico Teco e os irmãos gêmeos deles Olha o Tails Tem o Tails ali O Tico É o Tic Teco Não, mas parece Depois do Teco O Tails Lá na frente é o Tails Amarelo Ai meu Deus Não, é sério Tem o Tico aqui na frente O Teco depois E depois o Tails É amarelo Ai meu Deus Agora que eu vi Meu Deus do céu É o Tails mesmo Mas sempre tem um DJ na frente Caramba Ah, e aqui é a torre suíço Que eu te falei Que tem a Casa dos Brazões Ai, eu zoei o zoom Isso Eu zoei o zoom Desculpa gente Tem aqueles Brazões do Digimon Brazão da Coragem Brazão da Alegria Ai, deve ter Dá uma miséria Cuidado Cara, isso aqui é muito tipo Beco Diagonal do Harry Potter Cara, é muito É muito Os negócios de suíço Holandês aqui É Cara, tá muito bonitinho Eu nem tô com a minha cabeça Só pra poder gravar um pouquinho As lojas Deve ter o Brazão até a família de vocês Assim Olha isso Olha essa torre de perto Como é que ela é Da hora Eu imagino os arqueiros lá em cima Sentando Olha o quente Todo mundo Oi Ah, eu não consigo usar A Islândia Nós os furos Vamos entrar no gelo agora Não vai atrapalhar assim Não vai atrapalhar Porra nenhuma Uh Ei, Islândia Uh Sim Tô acostumado a andar Em câmera fria Já trabalhei na fábrica de gelo Ah Que geladinho É tudo de gelo Olha Ah Que gostoso É aqui que pega as bebidas E pra lá Tem o que? Tem o final O Danone Já lá É lá Aqui tá O Yeti Vem cá Eu sou barbino Nossa Olha ali Tão no gelo Uh 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 Gente, o barman é gente fina, a última bebida que você vai tomar, da última vez que tomou morreu, mas também ele foi tomar aquela né? E o que lhe diz desta? Velha pantera E das boas E continua o nosso rolê aqui por Campos dos Jordans, tô aqui com esses dois Olha só como tá bonito aqui em volta, ó Lá atrás tá o parque de diversão, que a gente não vai porque... É, parque de diversão tem tudo quanto é lugar, mas vamos dar um passeio, tá bem maneiro Olha, trilhos do trem Trilhos do trem Aliás, andar de trenzinho Andar de trenzinho não é caro, pela última vez que eu vi aqui era 40 reais Aí eu vou ter que fazer esse sotaque de jordanense pra poder ganhar o desconto? É, uai Aí eu chegava, ooo, eu sou, sou jordanense, uai Aí você tem que falar... Eu, eu vim lá de Bresont Não, você não sabe falar igual a gente É claro que não sei Você tem Você tem que falar que você vai subir pro trem Subir pro trem Subir no trem bem rápido mesmo Na verdade, rápido sou eu Porque é rápido Agora nós vamos andar Na galeria Vila Capivari, Campo Jardão E de novo, não vejo nenhuma capivara por aqui E vamos Andar Por aqui Olha que bonito Os guarda-chuvas As mensagenzinhas de Amore Uh, nós é lá dentro Continuando o nosso passeio aqui de noite agora em Campos Estamos aqui numa pracinha aqui Que tem umas árvores que piscam Ah, lembra dessas árvores que piscam Foi onde eu desci do ônibus Certo Sim, aqui a sua mãe já vem buscar a gente Se não eu vestia a roupa do ratoruja E começava a zoar um pouquinho É, então Porque a ideia É justamente aproveitar a noite Que fica desse jeito, né? Hum Mas eu acho que Dá Eu tô me divertindo até agora Desafio assim Divertimento assim Enfim E aí, você acha que tá mais divertido que o furboliche? Ah, eu acho que se não fosse pelo furboliche O furboliche não existiria Não, isso eu sei Porque você tá se divertindo bastante Porque eu tô me divertindo demais War Batalhas mitológicas Que eu quero jogar de Dionísio Cara, eu nem sabia que existia War Batalha mitológica Eu sabia do War Roma E eu só não conhecia não Imaginação, não é aquele lá que tem que fazer mímica? É E a guerra que continua Os dois tão brigando ali pela Pela Amigdônia Só nas porradas Tão usando os poderes dos deuses aqui E tá maneiro Essa versão do War eu gostei, cara Com o poder dos deuses e tal Tá show Eu só quero dizer uma coisa Eu tenho extratos E quem tá gastando são eles Eu ainda tenho uma economia Ele tem que pagar os extratos bancários Tá me detendo Vem aí pro extrato Ih, rola o seu de defesa Ele tirou 3 e 1 3 e 1 Quem pagou o Ares? Então se troca um 3 É um só Você só tem uma unidade ali pra defender? Ah, eu 3 Então eu fiz um 3 3 Se ele tirar Menos que 3 5 Ele ganhou Aí ele tira a sua unidade Oh Senta a bolacha na cara dele Eu agora imaginei uma bolacha Com ele perdido É, pra mim foi pro lixo E é isso aí, ó Tá acabando mais a viagem Agora em Campos do Jordão Estamos aqui chegando a rodoviária E é isso aí Ah, eu ganhei no horta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto